E aí mano Cauê, tapa na cara dos moda, tá ligado A nossa firma tá forte, é que nóis só conta malote Se for fregar em resort, é que nóis tá rindo à toa Fazendo lavagem de notas, empacotando dólar Gozando em alto mar, na banca Ciroc e maconha Vou me mantendo invicto na porra desse jogo Na pista de CBR quero ver quem pega Vou, 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 fudendo a mente dos emocionados Daqueles que falam demais, contando Libra, Estelina Sou sócio da Mercedes-Benz Variedades na minha cama é o que não falta Hoje é noite de se perder O nosso elenco é exclusivo no mercado Doutorado e formado em assaltos planejados Nosso elenco é exclusivo no mercado Doutorado e formado em assaltos planejados Doutorado e formado em assaltos planejados Doutorado e formado Ah, tá ligado Vai A nossa firma tá forte, é que nós só contamos a lote Se for fregar em resort, é que nós tá rindo à toa Fazendo lavagem de notas, empacotando dólar Gozando em alto mar, na banca Ciroc e maconha Vai Vou me mantendo invicto na porra desse jogo Na pista de CBR quero ver quem pega Vou, 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 vou Fudendo a mente dos emocionados Daqueles que falam demais Contando Libra, Estelina Sou sócio da Mercedes-Benz Variedades na minha cama é o que não falta Hoje é noite de se perder O nosso elenco é exclusivo no mercado Doutorado e formado em assaltos planejados Nosso elenco é exclusivo no mercado Doutorado e formado em assaltos planejados Doutorado e formado em assaltos planejados Doutorado e formados Ah, tá ligado Vai Uh, 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 uh Uh, 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 uh Música